Mensagem do dia Zegu FM Nosso encontro estava mais uma vez marcado e mais uma vez cá estamos com mais uma edição da nossa mensagem, a mensagem do dia. Espero que realmente nos encontremos muito mais pela nossa audição, muito mais pela nossa fala, mas que nos encontremos também em coração, em emoção. Em um mundo onde cada vez mais e mais só nos serve aquilo que é o melhor, só nos serve o hiper, o mega, o blaster, o top, perdemos uma das grandes qualidades humanas. Hoje queremos e só nos serve aquilo que é o melhor. Queremos o melhor carro, a melhor casa, o melhor do que o outro tem, O melhor telefone, o melhor lugar no show, só nos serve o melhor. Ah, se isso não for o melhor, ah, isso não me serve. Pois é, perdemos uma das grandes qualidades humanas que, de tão ausente da nossa realidade atual, se tornou uma arte escassa por aqueles que ainda praticam. Perdemos a qualidade de observar a beleza das pequenas coisas, os pequenos acontecimentos que se tornam grandiosos ao coração. Em um mundo em que cada vez mais e mais, cada vez mais e mais somos ou tentamos ser perfeccionistas, e que nos serve somente o melhor, com certeza existem pessoas, agora aí do outro lado do rádio, que discordam. Ah, tacou nada, eu gosto mesmo é no top, só o melhor me satisfaz. Estamos transferindo para bens adquiridos, grandes marcas da moda, e que tais? A nossa percepção de felicidade. Quando em pequenos lugares, pequenos gestos, pequenos acontecimentos, ela, a felicidade, é facilmente encontrada, e nem sempre temos a capacidade de perceber. Então diz aí, ó, locutor bonzão, onde está essa pequena felicidade? Eu respondo que está em vários lugares. O carinho inesperado de um filho, naquele momento que você nem esperava, nem contava com isso. O dinheiro esquecido em uma roupa, cheiro de comida antes de abrir a porta da casa. Só no que vem, quando se precisa, uma solução que surge de repente, alguém elogiando você, sem saber que você escuta. Quer falar que isso não é felicidade? Alguém elogiando o seu filho, a febre que baixa, um guichê sem fila, a vaga na porta, um voo tranquilo, cigarras, passarinho cantando. Quando nasce o que plantamos, o vento do mar, ah, o mar. Pequenas felicidades, quando o avião pousa, quando o pai chega, quando a dor passa, quando rola um beijo, quando assina o contrato, quando o abraço nos aperta. Quando o amigo se cura, quando a foto sai boa, quando a mesa é posta para o almoço de família no domingo, quando o depósito entra, quando dá praia, quando alguém liga, quando o livro é bom, quando sobra grana. Motivos de felicidade, pequenos motivos de felicidade. Quando o neném ri, quando falam o seu nome, quando a poltrona é na janela. Amanhecer, entardecer, quando chega o outono, quando chega a primavera, quando o médico diz, foi só um susto, calma. Quando o sol se põe no mar, olha o mar aí de novo. Quando o pão está quentinho, quando toca a música da sua juventude ou de alguém especial. Quando você achava que era tarde, mas descobre que ainda é cedo, muito cedo. Por falar nisso, pequenas felicidades. Aquele domingo que você acorda de sobressalto logo pela manhã, pensando que ainda é uma quarta, quinta, uma sexta-feira. E não, é domingo, é dia de descanso. Pequenas felicidades. Tenho certeza que, durante estas pequenas felicidades, em algum momento, você deu um ou mais sorrisos, não é verdade? Isso é felicidade, meu amigo. Precisamos parar de valorizar apenas aquilo que nos aparenta ser grande, aquilo que nos aparenta ser importante, porque muitas vezes, é só aparência, viu? Realmente não é tão importante assim. E aí, na nossa lista de pequenas felicidades, você tem mais alguma a acrescentar? Nós, da Mensagem do Dia, desejamos a você e toda a sua família um dia positivo, cheio de conquistas e realizações. Se elas não vierem ainda no dia de hoje, acalme seu coração e deixe que tudo aconteça no tempo certo. O tempo de Deus. E lembre-se, em algum lugar, existe alguém dono do maior amor do mundo olhando por ti. Este alguém, você pode chamar de pai. Pense nisso. Pense nisso. Obrigado.